Depois das chuvas, grande parte da pavimentação asfáltica e poliédrica de Parnaíba ficou assim. Os motoristas têm que redobrar a atenção nos trechos considerados críticos para evitar prejuízos. A tentativa de escapar dos buracos é vista com frequência em avenidas movimentadas como a São Sebastião. No centro de Parnaíba a situação não é diferente das demais vias da cidade. Os motoristas reclamam das constantes falhas nos veículos causadas pelas buraqueiras que tem na cidade. Esses taxistas contam que é comum seus veículos apresentarem problemas e cobram soluções do poder público. Ele está com seis meses e ele está no poder. Não é dizendo que ele possa fazer todas as coisas de uma hora só, mas que ele tem que tomar as providências, era o que ele prometia a gente. A categoria pede só uma atenção especial da prefeitura com relação ao calçamento, porque o calçamento da forma que está é prejudicial demais para o nosso carro. Em alguns bairros, os serviços de tapa-buracos já começaram. O secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil de Parnaíba disse que até a segunda quinzena do mês de abril, a recuperação de todas as vias da cidade terá início. A prefeitura de Parnaíba já fez uma licitação para contratar os serviços de recuperação de toda a pavimentação poliédrica no município de Parnaíba. Esta licitação está em vias de conclusão e acredito que até a segunda quinzena de abril, a ordem de serviço esteja sendo autorizada e para início imediato desse serviço de pavimentação.